Concurso público? Aprovação rápida? Este convite é para você que quer ser aprovado num concurso público e quer ou precisa ser aprovado rapidamente em menos de um ano para conseguir blindar a sua vida e para blindar e proteger o seu trabalho e a sua família das ondas e marés inconstantes que afetam e assolam o nosso país. Daqui a alguns meses você vai se lembrar do que eu estou falando pra você agora. Se você me ouvir, você vai se dar muito bem. Mas se não me ouvir, daqui a alguns meses ou quem sabe um ano, você vai desejar ter me ouvido e seguido o que eu vou te dizer nesse instante, de graça, sem precisar me pagar nada por isso. Tudo que vivemos durante o tempo da pandemia modificou o mercado de trabalho de uma forma extremamente profunda, mas não afetou o setor público. Nenhum servidor público perdeu seu emprego por causa da pandemia. E muita gente está se perguntando assim, como é que eu vou viver os próximos meses ou os próximos anos? O que eu vou fazer para enfrentar a crise sob o ponto de vista da economia e da minha subsistência? Será que eu vou voltar a trabalhar normalmente? O homem forte ou a mulher forte são medidos pela quantidade de verdade que ele ou ela podem suportar. E a verdade, neste exato momento, é que nós não temos garantia nenhuma de que nos próximos meses ou nos próximos anos nós estaremos melhor do que estivemos nesses anos anteriores à pandemia. Os estudiosos mais otimistas dizem que nós vamos demorar pelo menos uns nove anos para nos recuperar da crise que nos engoliu. Portanto, você precisa fazer algo diferente e consistente para não ser prejudicado pelo duro impacto que o futuro próximo pode causar na sua vida e no seu trabalho. Porque quase todas as empresas estão demitindo. Muitos negócios estão fechando as portas e o porto mais seguro para você que precisa trabalhar para sustentar a sua família é o emprego no setor público. Alguns negócios deixaram de existir e muitos outros negócios vão fechar ou falir nos próximos anos. O nível de renda das pessoas já caiu muito e vai continuar caindo muito mais. E o setor público é o único setor que nunca diminui o número dos seus postos. Aliás, no Brasil, nós temos apenas 12 milhões de servidores quando precisaríamos ter pelo menos 21 milhões de servidores. Ou seja, nós precisamos de pelo menos mais 9 milhões de servidores públicos para alcançarmos a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Enfim, o elemento mais decisivo da sua vida daqui pra frente será a sua capacidade de resposta para a crise que nós ainda não sabemos quando vai acabar e quanto ela ainda pode piorar. E a minha pergunta é essa. O que você está fazendo para enfrentar isso? Você sabe como enfrentar isso? Se não sabe, eu posso te ajudar. Dentro de alguns dias, eu vou publicar a websérie aprovado em um ano no concurso público dos seus sonhos. São três episódios online, 100% gratuitos para aqueles que se inscreverem e eu vou te mostrar como aproveitar a oportunidade que vai se abrir diante de você de uma forma assim totalmente inesperada e quase milagrosa. Em breve, nós teremos uma oferta de centenas de milhares ou mesmo de alguns milhões de vagas abertas para concursos para o serviço público. Vai ser como o Mar Vermelho se abrindo para Moisés. Será como o oceano de vagas sendo abertas. E tal como na história do Mar Vermelho, quem passou, passou. Porque ele vai se fechar rapidamente e não é sempre que um mar se abre para você atravessar. Quem não passou vai ter que ficar brigando com a vida, tal como os escravos lá do Egito. Muitas vagas serão abertas. Muitos editais serão publicados. E quem tiver a atitude correta vai se preparar com antecedência para aproveitar esta grande abertura, esta grande e única oportunidade. E finalmente, vai conseguir chegar na Terra Prometida. E como você sabe que isso vai acontecer, professor Rubens? Análise de dados históricos e de dados recentes. Análise de dados passados e de dados presentes. Presta atenção nisso aqui agora. Em 1994, nós tivemos um grande pico de contratação para o serviço público. Em 2004, nós tivemos um pico ainda maior de contratações para o serviço público. Em 2014, nós tivemos o maior de todos os picos de contratação vistos até hoje. E muito em breve, em torno de 2023 ou 2024, nós teremos o maior pico de contratações para o serviço público de toda a história do Brasil e de toda a história da sua vida. Além disso, por causa da última reforma previdenciária que aconteceu em 2019, quase um milhão de servidores públicos anteciparam a sua aposentadoria entre os anos de 2019, 2020 e 2021. Se estas vagas continuarem abertas, nós teremos uma crise administrativa sem precedentes. Ou seja, estas vagas precisam ser preenchidas com urgência máxima. Então, sempre há uma luz no fim do túnel. Mas também, sempre há dois grupos de pessoas muito diferentes. Para alguns, a luz no fim do túnel é o trem chegando cada vez mais rápido para te atropelar. Para outros, a luz no fim do túnel é uma estrela indicando um futuro próspero e seguro e você sendo empossado no cargo público dos seus sonhos. Com apenas um ano de preparação, ou talvez alguns meses, você será capaz de estar completamente, 100% apto para aproveitar esta oportunidade histórica e única. Lembre-se, não é sempre que o mar rebelio se abre para a gente. E com isso, dar a volta por cima e organizar a sua vida de um modo que ela fique completamente blindada das mudanças e dos maus ventos que levam o país para lá e para cá. Afinal de contas, uma hora está tudo bem e depois, de repente, de uma hora para outra, a gente vira esse caos. O serviço público vai blindar a sua estabilidade no emprego. A aprovação num concurso público é uma grande boia de segurança que vai te proteger das grandes mudanças de marés que atormentam e afogam a vida do brasileiro. Um cargo no setor público é o melhor seguro de vida para o brasileiro. E é a pólice mais barata de todas. Por quê? Porque você só paga esta pólice uma única vez na vida. E ela é paga com o tempo de estudo. Você paga essa pólice uma vez, estudando, e ela vale pelo resto de toda a sua vida. Então, nesses vídeos da websérie Aprovada em um Ano, eu vou te trazer um conteúdo inédito e necessário para você superar e vencer o momento atual e proteger todo o resto da sua vida dessas mudanças drásticas que só prejudicam o Brasil e os brasileiros. O objetivo é um só. Mostrar para você que há um jeito seguro e correto de superar o problema atual, sendo aprovado rapidamente no concurso público dos seus sonhos. É o que você irá fazer a partir de agora que vai determinar em qual dos dois grupos de pessoas você vai estar. Para você, a luz no fim do túnel é um trem a toda velocidade que vai passar por cima de você e da sua família. Ou para você, a luz no fim do túnel é aquela estrela brilhando que aponta o caminho para o futuro melhor para você e para a sua família. Muita gente vai ser derrotada e esmagada pela crise. E um pequeno grupo de pessoas vai conseguir transformar este momento de oportunidade na grande virada da sua vida. Então, clica no link ou no botão que está aparecendo para você em algum lugar deste vídeo e se cadastre agora para assistir a websérie aprovada em um ano. É rápido, é fácil e é totalmente gratuito. Tá bom? Dentro de alguns dias, portanto, nós teremos o nosso primeiro encontro online. É um encontro brevíssimo. Será rápido e transformador. Como eu disse, será como a abertura do Mar Vermelho. Assim que abrir, você tem que passar rapidinho para não morrer afogado ou não ser preso novamente. Neste caso, pela iniciativa privada ou pelo desemprego. Só quem estiver cadastrado poderá assistir ao primeiro episódio gratuito. Então fica o convite. E eu realmente espero que você queira fazer parte disso. Que você haja, que você transforme a crise em uma retomada para a sua vida. Para a sua vida segura e tranquila. Agora, para finalizar, eu vou te dizer antecipadamente qual é a única coisa que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos. Em alguns meses ou talvez no máximo em um ano. Você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Esse é o pulo do gato. E para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos, como antecipar a sua aprovação, como antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e ascensão social da sua família, você só precisa clicar no link ou apertar o botão saiba mais que está aqui em algum lugar desse post, desse vídeo ou na bio. Faça o seu cadastro, coloque seu nome, seu e-mail, seu telefone e siga as orientações que você vai receber dentro de alguns minutos no seu e-mail. Tá bom? Lá você vai receber todas as orientações para conseguir participar das aulas online e gratuitas da websérie aprovada em um ano no concurso público dos seus sonhos. Eu te espero lá. Um grande abraço. Um grande abraço.